Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui onde era antigamente a casa de turismo. Casa de turismo, meu irmão! Rencaram a casa... Estou sentado em riba do tabuado. Falaram que ia fazer uma nova casa, só Deus sabe, colocaram uma faixa ali. Sem vergonha, dizendo em breve construção... Ali seria o INSS. Ali, ó. O senhor acha... Ali vai ser o quê? O que vai ser ali? O INSS. O senhor vai ser atendido ali ainda. Vai ser o fogo do pagatório lá. É mesmo, é certo. Não vai mais não, Juca. Ai, meu Deus do céu. Só quando outro ganhar. Qual que é o nome do senhor? É Cicelia. Cicelia? É. O senhor Cicelia, o que o senhor achou do governo ter arrancado aquela casinha aqui, que era pra informar os turistas? Não, era bonita aqui, era bonitinho aqui. A praça era bonita. Eu passava aqui, reparava aqui, ó. A casinha era bonita? A chave era bonitinha. O que o senhor achou da Cida ter arrancado? Ficou um lixo, né? Ficou um lixo aqui, ó. Vai virar lixo agora, né? É, vai. O que ela não vai fazer, outra. O senhor votou em quem na última eleição? Votei nela na... Na Cida? É. E agora? Ela prometeu que ia fazer bonito o Juca e Tiba. Ela prometeu pro senhor? É. Ela foi lá na casa do senhor pedir voto? Foi. Foi? Falou? Foi, foi. E falou que ia fazer bonito? Ah, ela dançou o pagode, né? Ah, e o senhor abraçou. É, todo mundo abraçou, né? É. E agora? E agora? Agora já era. Se a eleição for ser agora, o senhor votava nela? Não, e em dois milímetros. Você vai votar em quem na próxima eleição? No Ares. O senhor já tem candidato? Já, já. É o Ares? É. É mesmo o que ele fez. Eu vou te contar, ele é gente boa mesmo. Pra mim é. É? É. Pra mim é gente boa. E pra todo mundo, que não faltava carro, não faltava nada pra doença, né? E agora, agora afundou tudo. O que o senhor acha dessa cidade nesses quatro anos do governo do Cida? Ah, não vai fazer nada. Nada, nada. Não tá fazendo nada, tá fazendo só a calçada aí na rua, aí, ó. Só mesmo. E quatro anos ela só fez isso? Só essa calçada? Só, só. Se ela precisar de mais um votinho do senhor pra ela ficar mais quatro aninhos? Não, ela vai pegar onde? Lá na BR. Um votinho seu. Ela precisar do seu votinho pra ela ficar mais quatro anos? Não ganha mesmo, não. Não? Não, não. O senhor vota em quem? Eu voto no Ares. É mesmo, é certo. É? Tô falando mesmo. Não, tudo bem, senhor. Pode votar no que o senhor quiser. Tô falando, olha. Sabe por quê? Porque ele é um homem. É, todo mundo é esperto, né? Mas ele é um homem que... Ele fala com você no meio da rua, em qualquer um canto. É com os dentes abertos mesmo, né? Ele não fecha a cara pra ninguém. E lá que foi na prefeitura, pra falar agora, diz que tem que marcar o dia, né? Marcar a hora pra poder falar com o cara. O senhor tá arrependido de ter votado na Cida? Sim, já era. Aonde eu moro, tá só um buraco lá. Nem carro do estado não passa. Tá, o bairro do Justino tá afundado, né? Nossa, Justino nem fala, velho. Eu moro lá, mano. É todo canto, todo canto. Justino tá ouço. Olha, tem uma estrada lá, aquela estrada aqui sobe, por cima, não anda nem carro mais. Não sobe não, nem desce. É, é. E pelo menos... Ainda não, perca. Obrigado.